Hum, morre um grande astro do cinema mundial, Gil Percinha, de Doutor do Little, Gilbert Gottfried. Bloco Social, começando. Oi gente, morreu nessa terça-feira 12, um ator que fez parte da infância e adolescência de muita gente no Brasil e do mundo, Gilbert Gottfried. Ele atuou em filmes como O Percinha e Doutor do Little. Segundo a NBC News, Gilbert lutou contra um ataque cardíaco ventricular. Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento do nosso amado Gilbert Gottfried, após uma longa doença. Além de ser uma voz icônica da comédia, Gilbert era um marido, irmão, amigo, pai maravilhoso para seus dois filhos pequenos. Embora hoje seja um dia triste para todos nós, por favor, continuem rindo o mais alto possível em homenagem a Gilbert. Amor, família, um grande ser humano, disse um comunicado da família à imprensa. Bloco Social, notícias.